Desde que a Polícia Militar tomou conhecimento desses fatos, já foram intensificados a Blitz. Ontem foi lançada a Operação Zero Grau. Grau é uma das manobras perigosas e irregular que são cometidas por esses baderneiros, por pessoas que estão praticando, usando motos para fazer baderne perturbar a ordem pública. Então, a Operação foi lançada ontem junto com a Operação Força Total e a gente teve essa abrinhação de 106 motocicletas aqui do Pátio do Ciretran. A Operação chama-se dessa forma porque a tolerância vai ser zero com relações a esse tipo de delitos. A gente ouve falar de outros que podem acontecer, mas a Polícia Militar, com toda a equipe de inteligência, está monitorando, inclusive os responsáveis por esses levantes, por esses agitos, ainda que nas redes sociais. E aqui em Vitória da Conquista, além de uma equipe muito boa na inteligência, nós temos também câmeras com reconhecimento facial, o que vai facilitar muito, aliás, já está facilitando o trabalho da Polícia Militar. A prática do corrolezinho em si já pode ser considerada uma inflação, pois trata-se de um evento organizado sem a permissão. Isso está tipificado no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de utilizar os veículos de forma deliberada para perturbar, interromper, restringir a circulação na via. É um artigo novo 253-A do CTB. E além disso, as práticas que ocorrem, de circular em contramão, de empinar a moto, que é o Grau, o Rantantan, e diversas outras que eles apelidaram aí, que são práticas irregulares. Eu estou falando de multas gravíssimas, que começam com R$ 2.900 até R$ 5.800. Então, a Polícia Militar, durante a Operação Zero Grau, vai atuar de forma incisiva na notificação e tipificação desses casos. Nós trabalhamos em conjunto com os órgãos de trânsito, com o CITRANS, com o Esquadrão Falcão, que fez diversas apreensões. Muitas vezes os praticantes estão envolvidos em outros delitos. Como eu disse, os responsáveis que já estão sendo identificados são câmeras de identificação de placas veiculares, câmeras de identificação facial. Tudo isso está auxiliando o trabalho da Polícia Militar. E nós vamos agir firmemente para que esse crime não aconteça, não se perdure. A gente sabe que está acontecendo em outros locais do país, mas aqui no Sudoeste nós vamos dar o nosso melhor, e o nosso melhor é fantástico. É importante que liguem, que filmem, será mantido sigilo, não será identificada a pessoa que fizer esse tipo de denúncia. No caso das filmagens, a gente consegue identificar com as placas, às vezes pelo rosto. Como eu disse, existem pessoas que estão envolvidas nessas práticas, envolvidas em outros tipos de crime, crimes de maior potencial ofensivo. E nós iremos agir com todo o ricor. Já estamos com a operação montada todos os dias da semana, durante as 24 horas, de manhã até de noite, madrugada. A Polícia Militar estará a posto, estará realizando operações com oficiais militares à frente também, para que a gente tenha um melhor emprego da nossa tropa, e a gente cobre, e consiga dar essa resposta para a sociedade, e retomar a nossa paz social.